Olá você em todo o Brasil, eu sou Luciano Seixas e começa agora mais uma edição do programa Brasil em Pauta. O programa tem a produção e a coordenação da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje estamos recebendo no programa o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa. Bom dia secretário, seja bem-vindo. Bom dia. Prazer recebê-lo aqui no Brasil em Pauta. No programa de hoje vamos conversar sobre a campanha de vacinação contra a gripe e os casos de dengue no Brasil. O secretário Jarbas Barbosa começa agora a conversar ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país que estarão participando conosco. Mas secretário, eu queria começar com uma pergunta bem genérica. Quem tomou vacina de gripe no ano passado? Precisa se vacinar de novo? Precisa, Luciano. A vacina de gripe é uma vacina completamente diferente de várias outras vacinas que a gente usa. E às vezes há pouco ainda entendimento, inclusive por parte de profissionais de saúde, sobre essas características específicas da vacina de gripe. A vacina de gripe, ela não elimina a transmissão do vírus da influenza, do vírus da gripe, porque ela dá uma proteção limitada no tempo, ela dura dois a seis meses somente. E cada ano, como o vírus da gripe se modifica muito, a gente tem vários subtipos circulando que podem ser completamente diferentes do vírus do ano passado. Essas características da vacina fazem duas coisas. Primeiro, elas é que justificam que não se vacine todo mundo, porque não tinha sentido vacinar todo mundo. Como a vacina não consegue interromper a transmissão da doença, se a gente tentasse vacinar todo mundo e não conseguisse vacinar aqueles grupos mais vulneráveis, a gente poderia ter um paradoxo. Mais gente vacinada e mais gente morrendo pela gripe. É por isso que não só no Brasil, mas mesmo em países de inverno rigorosíssimos, como Suécia, Inglaterra, Finlândia, a estratégia é exatamente a mesma do Brasil. Vacinar aqueles grupos mais vulneráveis, idosos, crianças menores de dois anos, mulheres grávidas, pessoas que têm alguma condição de doença, diabetes, hipertensão, doença crônica, doença pulmonar, prisioneiros, indígenas, profissionais de saúde. Essa é a estratégia mundialmente aplicada, porque a vacina, ela é capaz de proteger casos graves e mortes nesses grupos mais vulneráveis. Mas ela não é capaz de impedir completamente a circulação do vírus. Segundo, como muda muito de um ano para outro, como eu falei, e a proteção é limitada, todo ano a pessoa tem que vacinar. Aqueles grupos prioritários que tomaram a vacina no passado, eles já não têm mais nenhuma proteção esse ano. E outra coisa, os tipos de vírus que estão na vacina mudaram. Todo ano a vacina tem os três tipos de vírus que mais circularam, os que são mais agressivos, digamos assim. Tem vários outros circulando ao mesmo tempo, mas se escolhem os três mais perigosos, digamos assim. Então, em relação ao ano passado, um deles é o mesmo, o H1N1. O H3N2 que tem na vacina desse ano é diferente do do ano passado e o influenza B que tem na vacina desse ano também é diferente do ano passado. Por isso, idosos, gestantes, crianças de menor de dois anos, pessoas com doenças crônicas, todos esses grupos prioritários devem se vacinar, vacina gratuita, disponível em mais de 60 mil postos no Brasil inteiro. Bom, vamos começar com a participação dos radialistas e vamos para São Paulo. Da Rádio Estadão, ESPN, fala Lucas Lagarta. Alô, Lucas, bom dia. Bom dia, bom dia, secretário. Secretário, com os quadros de epidemia de dengue em diversas cidades do país, mesmo não estando no verão, quais as medidas que o governo está tomando para combater o mosquito transmissor da doença? Há algum tipo de força-tarefa atualmente? Bom dia, Lucas. Bom dia, ouvintes da Rádio Estadão. Sim, o Ministério da Saúde, já no final do ano passado, Lucas, nós preparamos algumas ações especiais por dois motivos. Primeiro, desde 2011, nós temos a circulação de um novo subtipo do vírus da dengue no Brasil, o DEN4. Esse subtipo não é mais perigoso que os outros, mas como cada vez que a pessoa tem dengue repetida, ou seja, ela já teve há cinco anos atrás, tem de novo agora, ou já teve duas vezes, uma vez há dez anos, outra vez há três anos atrás e tem de novo agora, isso aumenta a chance de haver casos graves. Por isso, já em dezembro, o Ministério fez um repasse adicional, além do repasse regular, que é feito de janeiro a dezembro, para que as prefeituras mantenham programas permanentes de combate à dengue, e não só durante o verão, o Ministério ainda fez um repasse adicional de cerca de 180 milhões de reais. Além disso, nós fizemos uma revisão dos planos de contingência, chamando a atenção para que prefeitos, principalmente os que tinham perdido a eleição, não deixassem cidades abandonadas. Houve muito relato, nesse começo de ano, de prefeitos que encontraram a cidade com lixo acumulado, sem equipes de saúde da família, sem médicos, sem agente de controle de endemias. A epidemia de dengue, nas últimas duas semanas, nitidamente já apresenta uma tendência a declínio. Na região centro-oeste, essa tendência já vem há um mês, na região sudeste, já há duas semanas, de maneira consistente. Apesar disso, é preciso manter o alerta, principalmente dos profissionais de saúde. Pessoas que são maiores de 60 anos têm apresentado um risco maior de desenvolver casos graves de dengue, assim como aquelas pessoas que têm alguma doença grave, uma leucemia, uma doença do sistema imunológico. Nós conseguimos, de 2011 para cá, reduzir em mais de 60% os óbitos de dengue, mesmo com aumento de número de casos. Por quê? Porque foram implantadas medidas relativamente simples, mas muito eficazes, de diagnosticar rapidamente e implantar medidas capazes de evitar o caso grave à morte. Alguma outra pergunta, Lucas? Sim, só mais uma. As campanhas para o combate à dengue, elas vão continuar por todo o ano ou ficarão concentradas no período de temperaturas mais elevadas no Brasil? Digo, as campanhas publicitárias. A campanha publicitária, Lucas, ela se concentra naquele período em que há mais possibilidade de haver aumento da população do mosquito. O programa da dengue tem que ser de janeiro a dezembro. O agente controle de endemias, a mobilização das prefeituras, retirada de lixo, todas aquelas ações que contribuem para evitar o risco. A chamada de atenção da mobilização da população, essa é que começa no período que antecede o verão, exatamente porque aí é quando há condições de temperatura e de chuva capazes de propiciar o aumento da população de mosquito. Então, há uma concentração aí, nesse início, que perdura durante todo o verão para que a população, durante esse período de maior risco, contribua a fazer na sua parte. 80% dos focos de mosquito estão dentro das casas. As caixas d'água, mal tampadas, com a tampa rachada ou sem tampa, os reservatórios em que algumas pessoas têm que acumular água, a calha entupida com folhas de árvores, o prato do vaso de planta, a garrafa que foi deixada no quintal. Então, se cada família gastar 10 minutos por semana, avaliando a sua própria casa, a gente já reduzirá muito os focos de mosquito e por isso que essa campanha é muito intensa, exatamente na véspera do verão, digamos assim, nas semanas que antecedem o verão, para evitar com que a população de mosquito cresça. Porque aí é inevitável. Se tem população de mosquito para transmitir, inevitavelmente nós vamos ter epidemia naquele município. Este é o programa Brasil em Pauta, hoje recebendo o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. E agora temos a participação da rádio CBN do Rio de Janeiro com Olivia Rayad. Alô, Olivia, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, secretário. A campanha de vacinação começou essa semana e nós já temos a confirmação de duas mortes por gripe A no interior de São Paulo. Eu queria saber qual a previsão do Ministério para incidências de gripe A no Brasil esse ano e se outras ações, além dessa campanha de vacinação, vão ser tomadas. Bom dia, Olivia. A gripe A, na verdade, são vários tipos. A gente tem o H1N1 sazonal, que a gente chama, o H1N1 pandêmico e o H3N2. O vírus da gripe circula o ano inteiro, então haver casos e mortes é esperado. A Organização Mundial de Saúde estima que há 250, 500 mil mortes por ano relacionadas com a influência. E como eu falei e repito, a vacina não impede a circulação do vírus. Por isso, a proteção para o inverno, eu diria que tem que ter três etapas. A primeira é, grupos prioritários, aquelas pessoas que têm maior risco, devia ter complicações e mortes, precisam tomar a vacina. A vacina está disponível desde segunda-feira. No sábado, nós vamos ter um dia a dia de mobilização. Então é muito importante que se vacinem. Porque o Brasil, apesar de ser um país que tem talvez um dos maiores índices de vacinação contra a gripe do mundo, só para comparar, Olivia, os Estados Unidos, em dezembro, teve toda aquela chamada de atenção para casos graves relacionados com o vírus H3N2. Mesmo assim, os americanos só vacinaram no inverno deles, que foi em dezembro e janeiro, 47% das gestantes. O Brasil, no ano passado, vacinou 77% das gestantes, ou seja, 30 pontos percentuais a mais que os Estados Unidos. Mesmo assim, e com toda a divulgação, ainda ficaram 23% das gestantes sem vacinar. Então, vacinar adulto é uma tarefa dificílima. E mesmo com esse êxito que o Brasil tem, é muito importante um compromisso grande das prefeituras, das secretarias municipais de saúde, para elevar a cobertura vacinal. Segundo, todo mundo tomar aquelas medidas básicas que protegem muito contra a influência. Lavar as mãos várias vezes ao dia, cobrir a tosse e o espirro com leis descartáveis e evitar contato com a pessoa doente. Terceiro, gripe tem remédio. Das mortes que ocorreram na região sul, no ano passado, relacionadas com a influência H1N1, aquela da pandemia de 2009, só 8%, 8% apenas, receberam o medicamento Oseltamivir nas primeiras 48 horas. Ou seja, 92% das mortes não receberam Oseltamivir em momento oportuno. Por isso, o Ministério da Saúde vem fazendo um trabalho intenso de divulgação junto a profissionais de saúde, para que eles utilizem o medicamento Oseltamivir que foi comprado, distribuído amplamente pelo Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde, além disso, divulgou todo um protocolo. O médico não deve esperar exame, não deve esperar agravar, principalmente naqueles casos que têm uma condição de uma doença crônica, uma gestante, uma pessoa de acima de 60 anos, uma criança menor de 2 anos. Esse é o protocolo do Ministério. O médico deve, imediatamente, feito o diagnóstico clínico, utilizar o Oseltamivir. Tudo isso pode fazer com que a gente tenha uma proteção contra a gripe. Nenhuma medida isolada fará. Mas o conjunto dessas medidas pode, sim, fazer com que a gente atravesse o inverno de maneira protegida, inclusive com redução de casos graves e de óbitos por influência. Alguma outra pergunta, Olivia? Sim, mais uma. Secretário, sobre os repassos para o combate à dengue, além daquela liberação de verba de 180 milhões de reais, que o senhor citou há pouco, há previsão de uma nova liberação de mais verba. Tem municípios que terão prioridade no recebimento dessa verba? Olivia, o financiamento hoje das ações de vigilância, prevenção e controle de saúde, a gente evita muito premiar o fracasso. Se a gente for passar mais recursos para quem deixa ter epidemia, a gente, na verdade, começa a estimular indiretamente que tenha. O Ministério repassa, de maneira continuada, mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais, de janeiro a dezembro, para todos os municípios do Brasil. Esse repasso é diferenciado quanto à questão de risco. Por exemplo, um município da região norte, que tem que lidar com malária e com dengue, que são as duas doenças, digamos assim, que mais consomem recurso, porque exige contratação de agente, transporte, vestuário, treinamento, diária, gasolina. Então, esses municípios recebem mais do que o município do Rio Grande do Sul, por exemplo, que nem tem dengue, nem tem malária e, por isso, faz ações que são de menor custo. Mas todos os municípios do Brasil, dependendo do Estado, tem uma pequena variação, como eu falei, mas todos recebem de janeiro a dezembro. Exatamente para evitar aquele modelo antigo, que quando tinha epidemia, o município pedia dinheiro ao Ministério e ele era repassado. O dinheiro agora vai antes, para que eles evitem que a epidemia ocorra. Quando existe uma epidemia, o que a gente faz? É socorrer, apoiar, com medidas direcionadas para redução de casos e óbitos. Por exemplo, vários municípios que não tinham comprado sais de reidratação oral, apesar de isso ter sido amplamente recomendado pelo Ministério do ano passado, nós enviamos sais de reidratação oral, soro fisiológico, clorea de potássio, paracetamol, ou seja, município que precisou, nós enviamos do nosso estoque estratégico esses medicamentos. Mas a ideia e a proposta que a gente quer ver implantada são programas permanentes e que não tenham descontinuidade depois de uma eleição, ou seja, um prefeito que perde e aí demite todos os agentes de controle de endemias e a cidade passa três, quatro meses, porque o novo prefeito tem que contratar, treinar, e aí a gente muitas vezes perdeu seis meses, sete meses em que a população de mosquito triplicou, quadruplicou, decuplicou no determinado município. Estamos entrevistando o secretário de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa, nosso convidado de hoje aqui no programa Brasil em Pauta, que é transmitido pela EBC Serviços. E nós contamos com a participação de radialistas de todo o Brasil. Agora de Recife, da Rádio Universitária FM, a pergunta com Roberto Souza. Alô, Roberto, bom dia. Bom dia, bom dia, doutor Jarbas. As campanhas, os números revelam, têm sido vitoriosas, mas no pós-campanha, como tem se comportado a rede na prevenção e atendimento aos diversos casos de gripe, já que muita gente permanece morrendo das complicações, doutor? Bom dia, Roberto, bom dia, ouvintes da Rádio Universitária. Roberto, como eu falei, a gripe é uma doença que é muito comum. A estimativa é que a cada inverno a gente tenha de 5% a 15% da população contraindo algum dos tipos de vírus de gripe que circulam. E a vacina que nós temos hoje não é capaz de eliminar a transmissão da doença. É por isso que a pessoa tem que tomar todas essas proteções. Aí no Nordeste, nós não temos um pico como a gente tem na região Sul. No Nordeste, circula de janeiro a dezembro, assim como na região Norte. Na região Sul, Sudeste, parte do Centro-Oeste, ele circula também de janeiro a dezembro, os vírus da influenza, mas a gente tem uma concentração muito grande dos casos mais graves, dos óbitos, entre os meses de junho e julho. Por isso que a vacina é feita agora, no mês de abril, final de abril, até começo de maio, para que as pessoas cheguem nesse período de maior transmissão protegida. A rede de serviços de saúde, o médico brasileiro, ele precisa estar preparado para fazer o diagnóstico adequado e o tratamento o ano inteiro, porque, como eu falei, o vírus pode circular a qualquer momento. O vírus da influenza, ele como muda muito de um ano para outro, a proteção que a vacina dá sempre é limitada. A vacina é importante de ser tomada, mas ela sozinha não é capaz de evitar com que o vírus deixe de circular. Por isso, é importante frisar sempre, vacinar, os grupos prioritários têm que se vacinar, gestante, idosos, criança pequena, todos os grupos doentes de doenças crônicas têm que se vacinar agora. Segundo, todo mundo tem que lavar várias vezes ao dia as mãos. A maneira mais comum de transmissão do vírus da influenza é quando a gente toca numa superfície contaminada. Uma pessoa doente tosse ou espirra e protege com a mão, que infelizmente é muito comum, e ao tocar numa maçaneta, num corrimão, numa mesa, na barra do ônibus ou do metrô onde a gente segura, ou num botão de elevador, outra pessoa que toca naquela superfície vai se contaminar. Então, lavar as mãos várias vezes ao dia é muito importante. Talvez seja a principal medida para prevenir a gripe. E terceiro, mesmo a pessoa vacinada pode ter influenza, porque a vacina não é capaz de eliminar a transmissão. Então, mesmo a pessoa vacinada, se é de um grupo desse de risco, principalmente, tem que procurar o serviço de saúde. E o médico tem que estar alerta, usar o Oseltamivir, que o Ministério compra e distribui gratuitamente para todos os municípios, fazendo com que essas pessoas recebam o Oseltamivir nas primeiras 48 horas. Alguma outra pergunta, Roberto? Sim. O Ministério da Saúde admite que as pessoas acima de 60 anos têm um risco 12 vezes maior do que outras faixas etárias de morrer por dengue. É viável, doutor, a realização de ação conjunta no momento da vacinação contra a gripe, informando aos idosos sobre a ameaça da dengue? Ou, didaticamente, isso poderia gerar alguma confusão na cabeça de quem recebe a vacina contra a gripe? Essa é uma boa questão, Roberto. Nós identificamos num estudo feito esse ano, recentemente, essa mudança de perfil. A partir de 2008, os casos graves de dengue no Brasil e as mortes estavam se concentrando muito em casos pediátricos, crianças e adolescentes. As crianças e adolescentes chegaram a ter, entre 2008 a 2010, um aumento de 10 vezes na sua taxa de hospitalização e de mortalidade. Esse ano, a gente teve uma mudança desse perfil, em grande parte porque as ações implantadas em 2011, 2012 e agora em 2013 foram muito eficazes para reduzir aquelas mortes preveníveis, digamos assim. Nós reduzimos 68% as mortes de 2010 para cá, apesar de ter um aumento do número de casos, porque os serviços estão mais alertas para essa questão das crianças que chegam com dor abdominal, vomitando. Isso é um sinal muito importante de agravamento e aí se instala rapidamente a hidratação. Nós alertamos agora os profissionais de saúde para esse novo achado. As razões não estão completamente esclarecidas, mas se verificou nesse verão que a grande maioria das mortes estavam ocorrendo em adultos e principalmente naquelas pessoas a partir dos 60 anos. Então, as equipes de saúde podem sim aproveitar qualquer oportunidade, seja na vacina, seja numa consulta por qualquer outro motivo. Os idosos frequentam bastante os centros de saúde, às vezes para medir a pressão, para ver a glicemia. Então, em cada momento desse é uma oportunidade, sim, para que o agente de saúde, o enfermeiro, o médico converse com esse idoso e alerte ele para os riscos que ele tem mais relacionados com a idade. Então, se ele tiver gripe, mesmo vacinado, ele tem que procurar imediatamente o centro de saúde. Se ele tiver dengue também, ele deve ficar mais alerta. Eu acho que isso não confunde, se for bem explicado, e eu creio que é muito importante essa lembrança aos profissionais de saúde. Você está ouvindo o programa Brasil em Pauta, que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. E hoje estamos conversando com o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa, que responde perguntas de âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Agora, da Rádio Sociedade da Bahia, de Salvador, fala Armando Mariani. Alô, Armando, bom dia. Bom dia, Luciano Seixas. Bom dia, doutor Jarbas Barbosa. A minha primeira pergunta é a seguinte, secretário. As campanhas acontecem anualmente, mas eu gostaria que o senhor esclarecesse. Em relação aos índices do ano passado de pessoas gripadas e contaminadas pela dengue, esse número dessas pessoas cresceu ou continuou na meta do Ministério da Saúde? Bom dia, Armando. Bom dia, ouvintes da Rádio Sociedade. Armando, a gente tem duas situações diferentes, porque a dengue, a transmissão maior, é no verão. Então, a dengue, nós estamos agora já no momento de redução dessa transmissão. A transmissão esse ano foi maior do que a do ano passado. Nós temos mais casos, mas conseguimos manter, mesmo com mais casos de dengue ocorrendo, a redução dos casos graves e dos óbitos, se a gente comparar com, vamos dizer assim, a nossa linha de base, que foi o ano de 2010. O que é sinal de que houve uma adesão muito boa da rede de serviço de saúde, os médicos, a equipe de saúde da família, para aplicar o protocolo do Ministério da Saúde e, com isso, evitarmos esses casos graves e os óbitos. Em relação à influência, à gripe, é o contrário. A gente ainda vai passar pelo período de maior transmissão, que se dá exatamente nos meses de junho e julho, por conta do inverno que a gente tem, principalmente na região sul, sudeste e centro-oeste. No nordeste e norte do Brasil, a gente não tem uma concentração muito bem definida em junho e julho, porque essa concentração ocorre quando há frio. Quando há frio, as pessoas ficam mais em locais fechados, e ao ficarem mais em locais fechados, qualquer doença que é de transmissão de uma pessoa para outra, como é a gripe, ela se transmite de maneira maior. Mas a nossa expectativa, também com a gripe, é que a gente consiga, com essa combinação de medidas, conseguindo uma cobertura vacinal melhor. Porque no ano passado, é bom a gente lembrar, no último dia da campanha, nenhum estado do Brasil tinha conseguido atingir 80% da cobertura vacinal nos grupos prioritários. Porque vacinar adulto é muito difícil. Por isso que a gente não pode dispersar, tem que concentrar, tem que convencer a gestante, explicar para ela que a vacina é segura para ela, para a gravidez, para o feto, explicar para o idoso que a vacina não tem reação, que a vacina não pode produzir gripe, que a vacina é segura. Ou seja, é um trabalho que tem que ser feito para a gente garantir essa boa vacinação e garantir também que os profissionais de saúde prescrevam de maneira adequada o Azeotamivir precocemente, nas primeiras 48 horas, de maneira que a nossa expectativa para o inverno é que a gente consiga reduzir o número de óbitos que a gente teve em relação ao ano passado, aqueles óbitos que foram produzidos pelo subtipo AH1N1. Os outros subtipos, você não identifica a relação dele direta, porque a morte ocorre, e o caso grave, não em relação à gripe, mas há complicações que surgem posteriormente, principalmente em idosos e em crianças pequenas. São pneumonia bacterianas e outros quadros que acontecem depois da gripe. Este é o programa Brasil em Pauta, hoje com o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa. A EBC Serviços disponibiliza o sinal desta entrevista para todas as emissoras de rádio do país, via satélite, no mesmo canal de A Voz do Brasil. O áudio da entrevista também é disponibilizado hoje, ainda pela manhã, na página da EBC Serviços na internet. O endereço é www.ebcserviços.com.br. E agora contamos com a participação de Christian Góes. Ele fala da Rádio Cultura AM 1110, em Florianópolis, Santa Catarina. Bom dia, Christian. Alô, Christian, bom dia. Daqui a pouquinho, refaremos o contato, então, com Florianópolis. Vamos a Sobral, no Ceará, com Genaldo Azevedo, da Rádio Educadora 950M. Alô, Genaldo, bom dia. Bom dia, Luciano Seixas. Um grande abraço a você e a toda a sua equipe. Olha, a minha pergunta ao secretário Jarbas Barbosa. Estou falando aqui de Sobral, do Ceará. Sobral, o Ceará já teve um caso de morte com dengue hemorrágica. E quais são as providências que estão sendo tomadas para o combate desse mosquito, hein, secretário? Bom dia, Genaldo. Bom dia, ouvintes da Rádio Educadora de Sobral. Genaldo, as medidas básicas são, primeiro, manter um programa permanente de combate à dengue. O Ministério da Saúde repassa regularmente. Não é só na época que tem epidemia ou para aquele município que está com epidemia. De janeiro a dezembro, todos os anos, o Ministério repassa. No ano passado, foi mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais para os municípios. Para que esse recurso? Para que eles contratem agentes de controle de endemias, treinem, equipem, coloquem combustível no carro que transportem os agentes, façam campanha de mobilização, porque todo verão, no nosso país, principalmente naquelas regiões do país que tem clima propício, há risco de ter epidemia da dengue. A Organização Mundial da Saúde considera que hoje não há nenhum país do mundo, na área tropical e subtropical, que não esteja vivendo epidemias de dengue durante os verões. Então, primeiro, o programa tem que ser permanente. Segundo, Gernaldo, o Ministério da Saúde, desde 2011, fez um trabalho muito intenso de treinamento, preparação e adoção de algumas medidas para reduzir os casos graves e óbitos. Eles foram muito efetivos. Se compararmos 2010 com esse ano de 2013, mesmo com o maior número de casos, o número de mortes é menor, 60% menor, mais de 60% menor do que o que ocorreu em 2010. É possível avançar ainda mais. Estudando melhor esses óbitos, fazendo com que as equipes aprendam a detectar rapidamente os sinais de agravamento. Não precisa de exame sofisticado, não precisa de nada de alta complexidade. Por exemplo, dores abdominais persistentes e vômitos são um sinal muito importante de agravamento. Por isso que todo profissional de saúde tem que aplicar o protocolo do Ministério diante de um caso de dengue, observar, hidratar, detectar rapidamente se a pessoa necessita de alguma medida adicional. Com isso, nós vamos manter essa tendência progressiva de redução das mortes por dengue e enquanto fazemos ações para reduzir a transmissão, diminuindo a população de mosquitos, se ocorre a transmissão, o objetivo possível de ser alcançado, se há um compromisso forte da Secretaria Municipal, dos profissionais de saúde, como os números demonstram, é reduzir os casos graves e os óbitos. E agora sim, refizemos o contato com Florianópolis, da Cultura AM 1110. Fala Christian Góes. Christian, bom dia. Bom dia, bom dia. O senhor secretário Jarbas Barbosa, já tivemos a oportunidade de conversar com ele há poucos dias aqui em Florianópolis, num evento que ele participou, no lançamento da campanha nacional de vacinação. Gostaria de perguntar primeiro, e até de trazer novamente essa questão da campanha de vacinação, o que se está esperando do grande dia do dia D e quando é o dia D dessa campanha de vacinação. Bom dia, Christian, bom dia, ouvintes de Florianópolis. A vacinação começou segunda-feira e vai até o dia 26, mas nesse sábado próximo, agora, todas as unidades de saúde do país vão estar abertas exatamente para facilitar o acesso daquelas pessoas que trabalham, que têm mais dificuldade de comparecer na unidade de saúde durante o período comercial. Então, sábado, quem ainda não se vacinou, apesar de ter ainda toda a próxima semana, até o dia 26, não vamos deixar para a última hora, né? Procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa e vacinar. E quem deve vacinar, Christian, só repetindo, são aqueles grupos que todos os estudos demonstram que têm mais chance de desenvolver casos graves e óbitos. Quando nós olhamos, por exemplo, os óbitos que ocorreram no ano passado na região sul do país relacionados com esse subtipo do vírus, né? Que ele não circula sozinho, tem outros também, mas todo mundo fica muito preocupado com ele, que é o H1N1 pandêmico, a gente observa que 85% desses óbitos tinham alguma comorbidade, como a gente chama, o que é isso? Tinha alguma outra doença, tinha uma hipertensão, tinha uma obesidade, ou era uma mulher grávida, ou tinha uma doença respiratória, ou tinha uma doença cardíaca. É por isso que esses grupos, esse ano a gente quer ampliar bastante a vacinação entre eles. Então, todos eles têm que se vacinar. O que é que a gente notou também, estudando esses óbitos? 65% das pessoas que faziam parte de grupos que deveriam ter sido vacinados, não estavam. Então, a gente vê, na verdade, que juntando isso com o fato de que só 8% receberam o Oseltamivir nas primeiras 48 horas, em algumas desses óbitos, se deixou de realizar as duas ações que, combinadas, podem contribuir muito para a redução dos óbitos durante o inverno. Primeiro, vacinar bem os grupos prioritários. O objetivo da vacina é evitar casos graves e óbitos, não é impedir a circulação. Influenza é diferente de polio. Polio a gente vacinou, a polio foi embora. Hoje a polio no mundo está quase eliminada. O sarampo a gente vacinou, o sarampo quase foi embora. Hoje a gente só tem sarampo em quem viaja para o exterior, que pega lá fora, nos Estados Unidos ou na Europa. Na influenza não é assim. A vacina de influenza é usada há 60 anos no mundo inteiro, tem países da Europa que já usam essa vacina há 60 anos, e mesmo assim, todo inverno eles têm casos e mortes relacionadas com a influenza. Porque, infelizmente, a vacina de influenza ainda não é capaz de impedir a transmissão. É por isso que o objetivo dela é concentrar naqueles grupos que têm maior chance de vir a ter casos graves e óbitos. E se a gente for despeçar e não vacinar bem nesses grupos, a gente pode ter essas pessoas desprotegidas quando chegar o inverno. Então, Christian, dia D é sábado, sábado nós vamos estar visitando vários estados, secretários estaduais, tenho certeza que o Dalma aí, de Santa Catarina, vai estar aí visitando a unidade de saúde, junto com o secretário de Florianópolis, para que a gente tenha uma grande vacinação no sábado e cumpra até o dia 26 a nossa meta de vacinar 80% de cada grupo prioritário. Este é o programa Brasil em Pauta com o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa. A NBR, a TV do Governo Federal, está transmitindo ao vivo este programa e reapresenta a gravação desta entrevista em horários alternativos durante a sua programação. Agora contamos com a participação da Rádio Nativa 740M do Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, José Augusto Valerão. Alô, José Augusto, bom dia. Bom dia, Luciano, bom dia ao secretário Jarbas Barbosa. Secretário, a minha pergunta referente aí à vacinação contra a gripe, a vacina, ela leva mais ou menos um mês para fazer o efeito, e a eficácia dela é por um período de um ano. O Brasil, um país com dimensões continentais e um clima e temperatura diferenciado, a gripe, ela aparece normalmente com o surgimento do frio. Não teria como antecipar a vacina, no caso, no estado do Rio Grande do Sul, pois aqui nós já temos um caso confirmado na capital, Porto Alegre, e já existem cinquenta e sete casos suspeitos sendo investigados. Não seria melhor fazer a vacina, por exemplo, em fevereiro, ainda quando vivemos o verão, do que fazer quando já está frio, pois aqui a nossa temperatura já está na casa dos quinze graus, sendo que em algumas cidades do estado do Rio Grande do Sul já chegou a zero grau este ano, secretário. Bom dia, Zé Augusto Valerão, bom dia aí, ouvintes da Rádio Nativa, muito obrigado pela pergunta. Essa pergunta é importante para a gente esclarecer bem algumas questões da vacina. Primeiro, a vacina, a proteção dela ocorre já quinze dias depois que ela é aplicada. Agora, ela dura pouco, ela não dura um ano, infelizmente, ela dura a partir de dois meses depois de aplicada, os anticorpos já começam a cair. Então, se a pessoa vacinasse em janeiro, por exemplo, ela já estaria desprotegida parcialmente ao chegar em junho e julho, que quando a gente olha uma série histórica, como a gente chama, se a gente olhar os últimos dez anos, a grande concentração de casos graves e óbitos começa a ocorrer na região sul, inclusive no Rio Grande do Sul, a partir do dia um de junho. Junho e julho são os meses que concentram a transmissão. Então, se houvesse vacina e a gente vacinasse em janeiro ou em fevereiro, no pico, algumas pessoas já estariam com a proteção diminuída. Por isso que no mundo inteiro, José Augusto, a vacina deve ser aplicada pelo menos 15 dias antes da intensificação da transmissão. Essa é a recomendação da Organização Mundial de Saúde que a gente segue estritamente no Brasil. Segundo, a vacina não está pronta ainda em fevereiro. A vacina de influência, eu vou fazer uma imagem bem popular para facilitar o entendimento. Tem duas maneiras da gente comer feijoada. A gente pode comprar uma feijoada congelada no supermercado e eu deixo na minha casa, posso comer de qualquer dia da semana, esquento e como. Mas no restaurante da Dona Maria, que a feijoada é no sábado, nem tem feijoada na sexta, nem tem feijoada no domingo, só tem no sábado. Vacina de gripe é diferente das outras vacinas. As outras vacinas são fabricadas o ano inteiro do mesmo modo. A vacina de gripe é como a feijoada que tem no restaurante no dia certo. Por quê? Para o Hemisfério Sul, que é onde a gente vive, a Organização Mundial de Saúde divulga os vírus que vão fazer parte da vacina no final de setembro. Em outubro, os fabricantes começam a produzir. As primeiras doses para serem submetidas à avaliação da qualidade, da segurança, só estão prontas pelo meio de fevereiro. A partir daí, elas são testadas, transportadas, e o transporte é feito em containers com gelo seco que tem um limite físico. As empresas aéreas para cumprir normas de segurança têm essa limitação. O Brasil faz a vacina no tempo adequado, quando a gente olha os casos, e conseguimos índices de cobertura vacinal elevadíssimos. Só para comparar, Zé Augusto, eu digo brincando, depois que a gente tem um papo argentino, a gente ficou um pouco com inveja da Argentina em algumas coisas. Mas não devemos ter inveja em relação à campanha de vacinação contra a gripe. Por quê? No ano passado, no dia 26 de junho, a Argentina tinha conseguido vacinar 55% da população alvo. São dados oficiais do Ministério da Saúde deles. Nós, em 26 de junho, tínhamos vacinado 80,4% da nossa população alvo. Então, isso mostra que a estratégia do Brasil de concentrar num período único com divulgação maciça em rádio, televisão, mobilização de estados. Eu estive aí sexta-feira no Palácio do Governo, o governador Tasso Genro, o secretário Ciro Simone, pessoalmente, lançaram a campanha, vacinaram pessoas. Então, ao concentrar, a gente garante cobertura que praticamente, eu não vou dizer que nenhum país, para não ser arrogante, mas pouquíssimos países do mundo conseguem atingir a mesma cobertura que a nossa, se é que conseguem. Estados Unidos, com todo aquele debate sobre casos graves que ocorreu em dezembro, só conseguiu vacinar 47% das gestantes. Agora, isso quer dizer que a gente vai conseguir vacinar tranquilo? Não. Tem que mobilizar, porque em nenhum estado do Brasil, nem os estados da região sul, José Augusto, que tem esse inverno mais forte, no final da campanha do ano passado, tinham conseguido vacinar 80% dos grupos prioritários. Então, vacinar é difícil, principalmente adulto, e se a gente não concentrar, não fizer essa grande mobilização nacional, com mídia, com televisão, com entrevista coletiva, com presença do ministro, dos secretários estaduais, a gente seguramente não alcançaria a cobertura desejada. Secretário, o senhor tem falado de grupos de risco, grupos específicos para receber essa vacina. Esses grupos precisam de alguma prescrição médica para comprovar que estão dentro dos grupos o alvo? Olha, grande parte dos grupos tem uma condição fácil de ser reconhecida, quer dizer, o idoso é a própria carteira de identidade, é a gestante, é a sua própria condição de gestante, é a mulher que deu à luz até 45 dias antes da campanha, que é um grupo novo que a gente incluiu, a chamada puérpera, ela também é fácil de comprovar. Criança, etc. A ideia é não burocratizar. O que é que a gente está pedindo? Primeiro que a pessoa, essas pessoas que têm doenças crônicas, eles estão já vinculados a um determinado serviço de saúde. Grande parte deles já vai se vacinar no próprio centro de saúde onde ele é atendido. Então, uma pessoa que tem doença cardíaca grave e que já é cliente, vamos dizer assim, de um centro de saúde, de um posto de saúde, ele já se vacina aí mesmo e não precisa de nada. Pessoa fora da faixa etária que tem alguma doença crônica, ela deve levar ou a declaração do médico ou a declaração do serviço de saúde ao qual ela está vinculada. Uma pessoa que tem uma doença pulmonar crônica, uma pessoa que foi transplantada, ela basta levar a declaração do serviço que ela pode chegar e se vacinar em qualquer um dos 60 mil, mais de 60 mil postos de vacinação que a gente tem no Brasil inteiro. E agora, no programa Brasil em Pauta, nós contamos com a participação da Rádio Educadora de São Luís do Maranhão, com Álvaro Luís falando com a gente. Alô, Álvaro, bom dia. Bom dia, um abraço, Luciano, um abraço à autoridade, doutor Járgico Barbosa, secretário de Vigilância em Saúde. Na verdade, eu tinha algumas perguntas, mas dentro da corrente do tempo, eu vou deixar apenas uma, uma pergunta simples, mas uma pergunta complexa, em relação à questão da solução primitiva do entendimento. Em relação à questão de residências, que elas estão fechadas, e em relação à questão da proliferação, como recipientes, caixa d'água, barris, tambores, uma residência, por exemplo, vizinho, no caso, um vizinho meu. Qual a estrutura de fiscalização em relação a esse tipo de comportamento, esse tipo de problema, para uma decisão de solução, já que há uma dificuldade de resolver no campo especial? Qual a estrutura que deve resolver esse tipo de problema? bom dia, um abraço. Bom dia, Álvaro, bom dia, ouvintes da Rádio Educadora. Álvaro, essa questão é muito importante, porque em algumas grandes cidades brasileiras, de cada dez casas que os agentes de endemias tentam vistoriar, três recusam a entrada deles ou estão fechadas. Então, isso é muito importante, e a gente tem algumas estratégias que a gente tem recomendado às prefeituras. Primeiro, é que tem casa, hoje em dia, que fica fechada, porque o casal não tem filhos, não tem empregado e está trabalhando durante o horário comercial. Então, é muito importante que o município tenha equipes que visitem essas casas no sábado, para poder atingir essas casas que não tem ninguém durante o horário comercial, durante a semana. Segundo, nós fizemos já um estudo, Álvaro, que foi disponível para todos os prefeitos isso, demonstrando que não precisa nenhuma lei especial se há um risco de epidemia, se tem um índice de infestação acima de 3%, de 4%, o que já indica um risco muito grande de vir a ter epidemia, o prefeito pode, com um ato administrativo, determinar que os agentes de controle de endemias podem entrar nas casas fechadas. Nós fizemos um estudo grande com grandes juristas brasileiros, associação de procuradores, de juízes, e o entendimento comum é esse. Não precisa de uma lei municipal, de uma medida burocrática, não precisa entrar em justiça nada. O prefeito baixa um ato administrativo, nós inclusive temos o modelo desse ato que é enviado para todas as prefeituras, é disponível no sítio eletrônico do Ministério da Saúde, com esse ato administrativo, o prefeito alega que encontrou um índice de infestação maior que 3%, 4%, 5%, ou seja, há um risco de epidemia, e com isso os agentes de controle ficam autorizados a entrarem, logicamente, preservando a propriedade da pessoa mais entrarem para fazer esse trabalho. Porque você está correto, uma casa abandonada que está juntando lixo, ela pode colocar em risco todo um quarteirão. Então, muitas vezes, a pessoa até se desestimula de fazer o trabalho se tem um terreno baldio ou uma casa fechada do lado, na rua dela, que não tem esse trabalho. Então, além de fazer o trabalho na sua casa, a população também pode ajudar denunciando para a prefeitura esses imóveis fechados e a prefeitura agir rapidamente para fazer com que esses focos de criadores sejam removidos rapidamente. E agora, no programa Brasil em Pauta, participação da rádio Itatiaia de Belo Horizonte com Patrick Vaz. Alô, Patrick, bom dia. Bom dia. Bom dia, ministro. Bom dia a todos. A meta estipulada pelo Ministério da Saúde de vacinar 32 milhões de pessoas, o equivalente a 80% do grupo prioritário, é para quando? Para os próximos meses? Como que vocês estão planejando isso? Bom dia, Patrick. Bom dia, ouvintes da rádio Itatiaia. Patrick, a meta é um desafio muito grande, que é atingir em duas semanas. A vacinação começou segunda-feira, vai até o dia 26, e nós queremos nessas duas semanas atingir os 80%. Porque vacinação de adulto é um desafio muito grande. Adulto não gosta de se vacinar, mesmo com toda a campanha, toda a divulgação, você nunca consegue vacinar todo mundo. A gente considera que atingindo pelo menos 80%, a gente já garante uma proteção individual muito elevada para essas pessoas de maior grupo de risco. Então, é muito importante que as pessoas que cuidam, tem um idoso na família, cuidam do idoso, uma pessoa com doença crônica, um transplantado, uma mulher grávida, conversem com essas pessoas sobre a importância delas se vacinarem. Tem muita gente que não se vacina agora, e aí, quando chega junho e julho, que intensifica a transmissão, isso é natural, vai ocorrer esse ano, vai ocorrer para o ano, isso já é sabido, todo inverno, ocorre intensificação da transmissão da influência. Então, deixar para se vacinar em junho ou em julho, não tem sentido, porque a vacina leva pelo menos 15 dias para começar a produzir os anticorpos que protegem as pessoas. Então, o desafio é esse, é vaciná-las durante esses 15 dias. Com essa estratégia de campanha, o Brasil tem conseguido índices de cobertura vacinal que estão entre os mais elevados do mundo. Este é o programa Brasil em Pauta, transmitido pela EBC Serviços, hoje com o secretário de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa. E agora temos a participação da Rádio Alternativa FM de Várzea Grande, no Mato Grosso, com o David Paula, que está transmitindo ao vivo o programa. Alô, David Paula, bom dia. Bom dia, Luciano Feixas, bom dia, secretário de Vigilância de Saúde do Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa. Secretário, aqui em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, o início da campanha da vacinação contra a gripe foi realmente um sucesso. Há uma movimentação muito grande nas policlínicas, nos postos de saúde, mas, por outro lado, a nossa população está preocupada com a onda da dengue. É uma preocupação muito grande de todos nós no combate à dengue. Agora, de que forma, secretário, que o governo federal vem realizando aí parcerias no sentido de fortalecer ainda mais o combate à dengue este ano. Bom dia. Bom dia, Davi, bom dia, ouvintes da Rádio Alternativa de Vávia Grande. Davi, realmente, a região centro-oeste como um todo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, esses estados tiveram uma transmissão de dengue muito intensa esse ano, que começou bem cedinho, já nos primeiros dias de janeiro, a transmissão já estava muito intensa. A transmissão agora diminuiu nitidamente, semana a semana a gente já observa essa redução. Entretanto, ainda ocorrem casos. Por isso, a gente tem feito esse alerta, visitamos, equipes do Ministério da Saúde visitaram Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, revisando com as secretarias estaduais, secretarias municipais, o que nós chamamos os planos de contingência. ou seja, nós temos que fazer tudo para prevenir a transmissão, mas se ela ocorre, nós temos que evitar os casos graves e os óbitos. Isso é possível com medidas relativamente simples, medidas que são possíveis de serem realizadas, como ter equipamentos e poltronas para fazer hidratação das pessoas que precisam na própria unidade de saúde, sem perder tempo transportando aquela pessoa para outro lugar, detectando precocemente os casos que vão agravar com sinais e sintomas que são rapidamente identificáveis pelo médico. Então, tem várias medidas que podem ser tomadas. O que nós vamos fazer agora é intensificar bastante junto aos novos prefeitos, vários deles, 70% começaram as suas gestões agora, vários receberam as prefeituras desarrumadas, com o lixo sem estar retirado, agente de controle de endemia sem estar com a equipe completa, apesar de estarem recebendo recursos do Ministério. O Ministério passa o recurso regularmente de janeiro a dezembro. Nós não passamos recursos só quando tem epidemia, nós passamos o recurso para evitar que ocorra epidemias. Então, agora, nós vamos reunir todas as secretarias municipais de saúde e todos os estados que tiveram transmissão, mostrar para eles que já temos que começar agora a preparação para o verão de 2014. E isso começa com ações simples, fazendo levantamentos do índice de infestação, esse levantamento pode fazer com que o prefeito saiba em cada bairro da sua cidade onde é que está o risco, o perigo, e agir rapidamente, fazer mutirão de limpeza, mobilizar a população, entrar em imóvel fechado, mobilizar escolas, ou seja, isso tem que ser feito antes, porque se deixar para fazer em fevereiro, perdeu a oportunidade. Então, nós vamos reunir em todos os estados do Brasil, como nós fazemos depois que passa o período maior de transmissão, já para começar a preparar o próximo verão. E agora, no Brasil em Pauta, participação da Rádio Cultura 680M de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. De lá, fala Arthur Mário. Alô, Arthur, bom dia. Alô, Luciano Feixas, bom dia. Rádio Cultura em cadeia com vocês, os nossos ouvintes acompanhando o Brasil em Pauta, aqui pelos 680 KHz. Bom dia, o secretário de Vigilância, Jabas Barbosa. Campo Grande foi mídia nacional no início do ano, a própria Rádio Cultura que fizemos um dia 10 horas de programação exclusiva para conscientizar a população dos hábitos, dos comportamentos para combater a disseminação do Aedes aegypti. A situação foi grave e, graças a Deus, melhorou muito com a nova administração. Em janeiro, quando o secretário de Saúde, Ivandro Fonseca, assumiu aqui, o novo secretário, o novo prefeito, eram 23 mil casos de notificação. Em abril, agora, conversei ontem com o secretário a contabilização de apenas 600 casos neste mês de abril. Perguntando ao secretário Jabas Barbosa, aquilo que chamei muita atenção dos nossos ouvintes aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o idoso tem que tomar a vacina todos os anos ou só uma vez e já está imunizado. E a segunda pergunta, as crianças e os idosos são mais resistentes a contrair a dengue? Bom dia, Arthur Mário, bom dia, ouvintes aí da Rádio Cultura de Campo Grande. Realmente, Campo Grande foi um dos lugares que a gente teve a maior incidência da dengue nesse herão e, como você disse, já no final do ano passado essa transmissão já estava forte, o comecinho de janeiro já pegou muito forte. Felizmente, agora, com essas várias ações, a transmissão praticamente está bastante reduzida e nós temos já que nos preparar para o próximo verão. Dengue, se não for combatida o ano inteiro, os 12 meses do ano, quando chega no verão, tem risco de transmissão. Então, nós vamos fazer esse trabalho, pegar as novas administrações e desafiá-las a que elas corrijam rapidamente algum problema que encontraram ao chegar e que a gente tenha efetivamente a população protegida para o próximo verão. Arthur Mário, em relação à vacina da gripe, essa vacina ela é diferente das outras vacinas que a gente usa. As outras vacinas, geralmente, a gente toma uma vez só, às vezes, toma um reforço e está protegido o resto da vida. Vacina da gripe não é assim. Então, muita gente pensa, por que o Ministério não vacina todo mundo e aí acabava a gripe? Isso é impossível. Com a vacina que nós temos hoje, essa vacina não consegue eliminar a transmissão do vírus da gripe. A prova maior disso é que tem países da Europa, países muito frios, Suécia, Noruega, Dinamarca, Canadá, aqui nas Américas, que já usa essa vacina há 60 anos e mesmo assim, todos os anos tem transmissão da influência. Isso é um fato natural, digamos assim. A vacina que nós temos é boa para quê? Para prevenir casos graves e óbitos que ocorrem principalmente em alguns grupos da população. Idosos, crianças menores de dois anos, pessoas que têm doenças crônicas como doença cardíaca, diabetes, hipertensão, transplantados, pessoas que têm doença do sistema imunológico, gestantes, mulheres que deram à luz até 45 dias antes da campanha. Então, esses grupos têm que se vacinar obrigatoriamente porque eles são os que têm maior chance de vir a ter caso grave e óbito. E é sobre a dengue, qualquer pessoa pode ter, não tem ninguém infelizmente mais resistente. O que a gente tem muitas vezes é que pessoas que ficam mais tempo em casa, como a maioria dos focos está exatamente dentro da casa, essas pessoas terminam tendo mais risco. Mas se a família perder 10 minutos para revisar sua casa toda semana, a gente já elimina muito dos focos do mosquito. E agora, a última participação de hoje no programa Brasil em pauta com Haroldo Bruce, da Rádio Alvorada de Parintins, no Amazonas. Alô, Haroldo, bom dia. Muito bom dia, bom dia, ministro. Estamos também aqui transmitindo para toda a Amazônia através da Rádio Alvorada de Parintins. Ministro, é importante a campanha chamar a população para se imunizar contra a dengue. Agora, existe assim uma proposta do governo federal em ir de escolas e a associação de moradores, porque muitas vezes, apesar da convocação, apesar da importância que tem a vacina para o ser humano, mas muitas pessoas ainda não comparecem aos postos. Há uma proposta do governo federal em ir de escolas e associações de moradores para realmente imunizar todas as pessoas contra o mosquito da dende, ministro. Bom dia. Bom dia, Haroldo Bruce, bom dia, ouvintes da Rádio Alvorada de Parintins. Haroldo, a recomendação do ministério é exatamente essa, é que as prefeituras, secretarias municipais vão em busca daquelas pessoas que precisam se vacinar. por exemplo, se tem idosos num asilo, numa casa de repouso, vão até lá, porque é mais fácil para ele. Se tem um idoso com dificuldade de locomoção, a família avisa a equipe de saúde da família que cuida dessa família e a equipe vai vacinar. Então, a recomendação é essa, além de chamar para ir nas unidades de saúde, que vão todas estar abertas, agora no sábado, que é o dia D, deve-se ir na casa daquelas pessoas que mais precisam e naqueles locais onde elas estão para garantir a vacinação. Secretário Jarbas Barbosa, muito obrigado por sua presença ao vivo aqui no programa Brasil em Pauta. Muito obrigado, Luciano, obrigado aos ouvintes do Brasil em Pauta e de todas as rádios parceiros aí que se conectaram e que dialogaram com a gente durante esse programa. Nós estamos encerrando neste momento mais uma edição do programa Brasil em Pauta que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Eu sou Luciano Seixas e nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá! Legenda Adriana Zanotto